Fala rapaziada, beleza, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal do Obama Filmes, a saga da Triton Tamo aí ainda na saga da Triton, hoje atualização da Triton aí, que a gente fez Então a princípio eu coloquei 4 pneus BF, não deu pra filmar pra vocês Mas já tá aqui montado no carro, vou mostrar pra vocês aí Tô tirando aqui os pneus velhos aqui Velhos que ainda funcionam, ainda prestam, né? Se eu precisar trocar futuramente eu tenho um pneu guardado aqui, entendeu? E agora vou mostrar pra vocês aí E semana que vem vai pra funilaria, né? Vou mostrar pra vocês aí antes e depois como é que ela vai ficar E cara, tô muito feliz pela conquista E foi um achado ter achado 4 pneus BF, saca? Por um preço bacana, entendeu? Ajudou muito mesmo, vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a questão dos pneus Olha aí galera, pneuzão BF Cravudão ainda É pneu usado, tá ligado? Mas só que dá pra rodar bastante ainda Olha o da frente aí como é que ficou, ó Pneu usado a BF Dei outra cara pro carro Tô aqui descarregando os pneus aí, ó Dei um pneu aqui dentro ainda, é muita bagunça Aqui ainda vou arrumar o carro É esse mesmo, velho Correria Ó, no que dia eu não filmei, ó Pintar tudinho de preto aqui Então de... Na verdade, deixa pra nós aí Que que eu pinto de prato de preto brilhante aqui Tirei os insufilmes aí, ó Tá tudo espelho Nosso amigo Rafael fez o corre pra nós aí Ele tá de preto fosco essa peça Mas é isso aí Os pneuzinhos aí dentro aí, ó Que ainda vou usar Vou guardar aqui em casa Pneu BF de novo aí, ó Bastante borracha ainda Dá pra rodar muito Ó, o chapa me emprestou aí o macaco Porque nem macaco tinha mais essa onça aqui, velho Mas é assim mesmo, velho Correria Depois vamos comprar um macaco pra nós E aí, abixonei Tá nave Nave, 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 nave Vídeozão bem rápido Pra mostrar pra vocês aí Como é que tá ficando o carro, né Tá correria, tá mil Tem que transferir esse carro ainda essa semana Vou tentar conseguir É... Em tempo hábil, né Mas... Vídeozão rápido Só pra atualizar Vamos mexer na Triton De pouquinho em pouquinho E agora eu sou agroboy, hein Valeu E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau